E aí cachorro, quer camiseta, motocavlog cachorro? Quer camiseta, motocavlog? Tá tendo hein? Aí ó, essa daqui ó, pode ser sua Essa daqui também, barato 35 mangos no site motocavlog.com É nóis! Valeu, obrigado hein? É, vamos voltar aqui Só as galinhas aí, a galinha Caralho, só tem uma ali cantando de galé Os caras, ficou lá outro na cena E aí, esse cachorro aí Nossa, onde é que nós estamos, moleque doido GPS e o Google joga aqui Tanto o GPS quanto o Google Joga essa tal dessa rua certa Num lugar errado Aí o moleque me explicou agora ali onde é que é Estamos em Guarulhos Fazendo entreguinhas Através de aplicativos Para motoboys Mas É Tem uma entreguinha aqui minha Aqui, mas tem horário Aliás, é uma retirada de material Mas E uma entrega Mas tem horário Então enquanto não dá horário Nós vamos fazer essa daqui, né tio? Ah é, né? É É assim que dá Estamos fazendo Estamos arrebentando Daquele jeito cachorro Desse jeito cachorro Precisa de motoboy Vai ligar aí 958-646-722 O DDD é 11 Mas liga só se você precisa de motoboy E Por favor Não rodeie Vá direto ao assunto Por quê? Porque o pessoal chama Ô Mataca Manda um salve Ô Mataca Não sei o que E aí É quase o risco de eu confundir E infelizmente Esse tipo De 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 chamada Pra trocar ideia Pra falar Pra tirar dúvida Pra não sei o que Eu não respondo Porque senão eu não faço outra coisa Senão eu não faço mais nada, né tio? É, né? É Vamos ver o que nós vamos fazer aqui, caralho Porque o bagulho tá louco aqui, tio Tá monstrão Só que agora você dorme de campo Porque o GPS jogou na rua errado No lugar errado E agora nós vai pro lugar certo, mano É Tem que ir corrigir esse bagulho aí, mano Porra, caralho É Será que é aqui, mano? Tipo, ele falou que era tipo por aqui, né, mano? Acho que era, né? É no Cabo Sul O bagulho que nós vai Era tipo ele falou que tinha fábrica de tambor, né? Meu suporte Esse suporte de baú da Torque é um lixo Nossa, velho Já tá quebrado, mano É É É É É que é por aqui É que é por aqui, mano? É, mano E nós não trabalha mais com guia de rua, né, tio? De repente no guia teria a rua certa, mano Aqui tem a rua errada Falou que nós ia ver a chácara Falou que nós ia ver a chácara pelo lado de lá E não sei o que Opa Ó, amigão Aqui é Cabo Sul? É Quero achar a rua certa Oi? Rua certa, conhece? Conheço Tu conhece não? Tá, mano, obrigado Não vamos dar uma errada aqui Será que é aquela rua que passou a lítio? Opa Beleza, mano É Recreio São Jorge Deira Quem sabe nessa porra Deixa eu ver Vou perguntar nesse boteco aqui, mano Fernão Dias São Paulo Teremembéi Não sei mais o que Amigão Boa tarde Conheço a rua certa Qual que é? Aquela ali? É Onde você vai? Número... Nem sei mais 39 47 Tá escrito Peraí que tá escrito aqui no negócio aqui Memória aqui é só uma vaga lembrança 163 Lá no fim da rua Lá no fim da rua? É Certo Mas a rua é aquela ali, né? É, aquela ali Então beleza Se você falar assim, eu vou só dizer quem é Tá bom, obrigado Valeu Ah, o cara deve morar lá, então É nóis Até tem o nome do cara aqui, mas eu não vou olhar, não Vamos lá na raça mesmo Aqui, ó Peraí que a porra da rua consta no mapa, ó Ela existe no mapa, ó Por que que o G... Ó Mas aqui tá outro nome, ó Ferruço não sei das quantas Será que é ali, ó? É porque ali já não consta no mapa, né? Deixa eu ver se é isso aqui Ferruço não sei do que, hein? Viela São José Grande Será que mudou de nome, tio? Aqui tem outro nome Será que essa senhorinha sabe, mano? Ela tem uma cara que não sabe de nada, mano Vou perguntar pros caras ali, ó Qual que é a rua certa Amigo, por favor Conhece a rua certa? Certa, é a descenda que é a primeirinha Ah, tá, é a primeira Valeu, obrigado Então tô na rua errada De novo É Temos que ir pra rua A rua certa no lugar errado A rua certa no lugar certo É Entrar aqui, ó E aqui Rua certa Aqui consta como estrada do Cabo Sul Número 163, né? 163, 163, 163 Número 165, 115, 123 131 163 é o final aqui, mano Opa Beleza? A rua certa é dinheiro Mano, os caras mandam pro lugar errado Aqui é o lugar certo Aqui é o lugar certo Deixa eu ver como é que é o nome do cabra O que eu vou achar aqui, mano De Não, vem filmando Não, mas sim É É, senão não volta Não consegue mais achar esse lugar aqui, mano Tá registrando, né, né, velho? É É É É É O Papagaio tá viajando Olha o seu, ó O Papagaio tá na mazona Aí é o seguinte É caro fazer uma fila Uma dourinha É muito caro, né? É uns mil reais É? É Não é tão caro, né? Não Trabalhando bem Dá pra comprar uma rapidinha, né? É mais baratinha, né? Ela é 12 volts? Não sei, não Não, acho que é 5 volts só É bateria É bateria Mas é É Tá ali no cinzeiro do carro Dá Dá, mas tem que ter o carregador certo, né? É Porque senão você queima ela Dá carreira Aí é mil reais de prejuízo Ixi É É É Na Santa Vigênia? Santa Vigênia é acha Santa Vigênia é acha Tem uns que tem na internet Tem também Oi? No painel do carro é bom É Pra pôr no painel do carro É melhor aquelas automotivas Que é essa daqui É de esporte de ação Ela filma Ela O foco dela É filmar mais o que está perto Entendeu? As coisas que estão longe Ela joga muito longe Ah, ela empurra mais para longe É Porque ela abre a imagem, né? Que nem o olho vivo Aquele retrovisor Isso Isso Aquele de baixo, né? Aquele redondinho Se você olha assim Tá longe Não é nada Tá batendo Tá batendo já Ele não tem Essa aí não tem Aquele vidrinho de baixo Isso A câmera faz isso Ela dá uma Ela dá uma visão de 180 graus É isso que ela faz E você, mano? Você tá ruim, hein, mano? Tá numa Ave amarela, hein, mano? Tá numa sarneira da pega, hein, mano? Ixi Melhoras aí pra você, hein? Ô, amigo Cadê o cara? O cara já saiu fora? Não, peraí Ô, amigão Cadê ele? Opa Precisa derrubar A moto Precisa derrubar não, filho Precisa entregar Oi Precisa entregar pro Diego Telefone? Oi Telefone? Telefone não Material Você vai Precisa tirar a moto daqui, né? Tá Isso Esse material aqui, preciso entregar para o Diego. Só para entregar? Só para entregar. Lá no Muxarifado? Vai de a pé? Vai com a moto? Vai de pé, deixa a moto aí. Só isso aqui mesmo? Lá no Muxarifado. O bicho é um caipira. Opa, beleza? Onde que é o Muxarifado aqui, Jeff? Não sei não. Estou tentando achar aqui. Os cachorros aqui é tudo assim, mano. Tudo lascado, velho. O Muxarifado é aí, mano? Opa. Você quer o Diego? Não. Oi. Vai dar rápido, deixa esse material aqui. Vai deixar o... É? O que é esse material, já não vou saber te dizer. Ó. É adesivo? É adesivo? Precisa só você assinar aqui, mano. Como que você chama? Osnir. Hã? Osnir? Certo. Osnir, assina aí para mim. Dá um visto aí. Só faz um visto seu aí. Só faz um visto seu aí. Seu assinatura aí, mano. É assim mesmo? Beleza. Valeu, obrigado, hein. Rapaz, mano. Os bichos tudo do mato aqui, mano. Os caras... Acho que o cara... Esse maluquinho da portaria aí, acho que ele não deve nunca ter visto nenhuma panela de pressão, velho. Acho que ele se assusta o dia que ele vê um. Vai ficar olhando o pininho. Psss, tsss, tsss. Aí, é. Rapidinho? Rapidão. Obrigado, hein. Falou. Falou. Psss, tsss, tsss, tsss. Miau. Então vambora. Tá aí, tá feito. Eita porra, mano. É, 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 é. Olha, eu vou te falar, viu. É... Eu não sou nenhum... Como que eu posso dizer? Eu não sou nenhum... Experte e estudado e os caralho a quatro da porra toda. Entendeu, mano? Não sou, não sou, não sou. É... Dotado de todo conhecimento, toda cultura. E aí, tio. Tá empurrando. Mas é o seguinte, velho. Acho que o mínimo... É, 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 é. Você tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento de... 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 Tecnologia. Eu cheguei pra... Eu cheguei pra... Eu vim fazer uma entrega pro... Pro... Pro Diego. O cara perguntou se... Perguntou o telefone? Acho que ele achou que eu ia entregar o telefone pro cara. Tipo, sei lá qual é que é. É, que eu tava com o telefone na mão também, né? É... É... Mas tá bom, né? Desenrolamo, né, velho? Tem lugar que os caras é cheio de... Cheio de periquitagem, cheio de... É... É... De... De procedimentos operacionais e não sei o que. É... É... E... Você demora uma semana pra fazer a entrega dentro da empresa, né? É uma canseira da porra. Tem que esperar o cara conferir. Mas aquele diabo que tem o conferente. O pessoal conferente pode mexer. E não sei o que lá. Que papapá que não. O cara... Ah, vai lá. Vai lá, mano. É um xarifado. Ah, vai lá, vai lá. É... De certa forma a simplicidade foi... Foi útil. Opa, tá cantando mais trampinho pra nós aqui, tio. Hein? Tá cantando tudo junto. Tão me ligando e tá... Alô? 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 Isso aí, sou eu. Tudo bem? Acabei de entregar. Opa! Peraí, ó... Entreguei, amiguinho. Entreguei pro Osnir. Não, no almoxarifado. Osnir. Falou nada. Deixa eu ver. Uns 14,56km. Não. 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 Enviar. Outro. Deixa eu ficar indisponível. Que agora eu vou fazer esse outro trampo aqui. Beleza, mãe? É isso aí. Que agora eu vou fazer o meu trampo, né? Não vou poder catar mais nada. Vamos lá. Já são 15 horas. Vamos desenrolar o nosso aqui. Vocês viram que o bagulho é... Às vezes é tenso pra fazer umas entregas, né, mano? É... Às vezes é, né, tio? É... A gente fala assim meio que pejorando... A falta de cultura do cara e tal, né, meu? Mas... É... É... É motivo até pra pedir desculpa, porque... Com a... Com a falta de cultura dele, ele desenrolou o bagulho, né, tio? É o que eu tava falando. Às vezes... Às vezes é tão cheio de procedimentos, disso, daquilo e não sei do que. Olha aí o lugar tão estante. O lugar feio do caralho. É... É... É cheio de buraqueira, cheio de transportadora, né? O suporte de baú tá balançando, tá fazendo a moto inteira balançar, velho. Né? Agora não vai passar nas favelas, monstra, moleque doido. Apesar que ali já sai na Fernão Dias, né, mano? Mas vamos por aqui pra mostrar o peão, tio. Como é que é o azul? É esse lugar que nós estamos aqui, tio. Eu tenho que consertar esse suporte de baú. O meu é urgente, mano. Mandar soldar ou comprar outro. É... É melhor mandar soldar, porque comprar outro. Você comprar outro igual, daqui uns dias ele quebra também. É... Aí você fica com dois quebrados. É... Melhor pedir pra um... Um serraleiro... Camarada nosso aí... Dá uma... Dá uma merreca na mão dele. Dá uns... Dez conto na mão dele. Ele dá uma solda. E... E reforça a parada. Na onde vai quebrando, você vai reforçando. É... Olha, mano. Tá fazendo a moto inteira balançar essa porra. Ó. Ó como tá isso aqui, ó. Tudo solto, velho. Meu Jesus amado, velho. É... Amanhã é dia de ver isso aqui, mano. É... Pode não, mano. Pode não, mano. Essas coisas feitas coladas com cuspe, velho. Vai tomar no cu, mano. É... Depois, né, mano. Eu acho que uma empresa que nunca vai me patrocinar é a Torque. Porque eu falo mal mesmo, mano. Olha a bosta que vocês fizeram, ó. Olha isso, mano. Só que eu vou parar de dar cotovelada nele aí, que daqui a pouco ele quebra e cai, né. Né... 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 Quem é o que tem pra hoje É, os prédios novos aí Só na construção Mas o lugar aqui não ajuda não Apesar que você caiu ali Olha a casa bonita essa da esquina aqui Vai dar uma hora Deve ser aquelas madeiras plásticas Madeira hoje em dia é ouro A 350 é da Inglaterra Do Reino Unido Só nas bandeirinhas do Reino Unido Esse baú fazendo a moto balançar No começo você tem que segurar a moto Ela fica muito ruim Pede dirigibilidade Caralho Mas que eu não consigo falar Ô moleque Você falando no celular Em vez de segurar a criança Tio Fica aí no zap zap Quase que a menina atravessa a rua Com o farol aberto O cara tá lá No celular Pega essa menina no colo Arrombado Tudo bem que ela já é grandinha Já né Mas sei lá né mano Já que você vai ficar no telefone Com a menina É Tá embaçado isso aqui tio Tá mano Tá moiado Aqui já cai pra frente aqui mano Aqui nós tamo na Vila Galvão Né o avião É Nós filmamos aqui ontem caralho Onde nós saiu Já saímos aqui mesmo Com nós De jeito mesmo Tá bom né Acho que deu pra mostrar um pouquinho Da dificuldade Dificuldilística Do motoboy brasileiro Na cidade de São Paulo É mano Quantos minutos de vídeo deu Essa parada aqui Dezenove minutos de vídeo Acho que tá bom né Deu pra mostrar um pouquinho Da dificuldade que nós passa aí né tio Né Espero que essa câmera Não esteja muito pra baixo É Que esteja filmando legal Pegando um ângulo legal Pra vocês aí É Então é isso aí Obrigado por assistir Por comentar Não esquece de deixar Aquele like pra nós Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Desliga